Você já recebeu alguma vez um aviso dos seus guias? E por acaso você já duvidou se era realmente eles falando com você? Bom, hoje a gente vai aprender de como é bem preocupante a gente duvidar dos nossos guias. Por isso o conselho é nunca duvide de quem te acompanha. E que comecem os relatos flicks. Você salvou a minha vida. Oi, Pérola. Meu nome é Márcia Cristina e estou escrevendo para agradecer. Acredito que você não tem noção do que fez por mim. Eu passei por um relacionamento tóxico e abu-ivo. Onde eu tive que fugir de casa para sobreviver. Fui parar numa cidade pequena do interior e a vida parecia uma tragédia. Minha família me rejeitou por ter fugido do casamento, pois dizia que a Bíblia manda a mulher obedecer o homem independente da situação. Eu fiquei isolada, sem amigos, sem família, sem ninguém. Apesar de receber a ajuda do governo, o bolso apertava. Enfim, era um caos. Então eu decidi pôr um fim em tudo. Escrevi uma carta, botei uma playlist de música para tocar e então peguei no sono. Nesse momento me vi sentada num rio, onde eu afundava sem parar e não tentava sair. Então uma luz, uma mão me segurou e puxou para cima. E lá estava você, Pérola. De branco, com os cabelos soltos, ao lado de um homem que acredito ser seu tranca-ruas e um outro que parecia ser seu Zé Pilintra. Você me disse, amiga, ainda não é o fim. Você merece ser feliz. Vai ser feliz. Nada é por acaso. Tudo que acontece nessa vida é para nos fortalecer ainda mais. Acredite. Eu sinto a sua dor, mas saiba que você não está sozinha. Você tem companheiros que ainda não vê, mas pode te ajudar. Levanta. Não desista porque a sua história só está começando. Então eu acordei. E o meu celular tinha entrado em uma playlist de pontos de umbanda e tinha um cantado por você. Comecei a seguir e maratonei tudo. Naquela noite mesmo. Fui dar uma volta e encontrei um terreiro que me recebeu de braços abertos. E agora estou vivendo a melhor fase da minha vida. Obrigada por existir. E acredite, seu canal tem missão. E você também. Não sei onde eu estaria se não fosse por você. Beijos. Gente, passada Maria. Assim, esses dias eu até lembrei que eu postei no Instagram uma moça falando Ainda vou te mandar o meu relato de como você me levou para umbanda. Falei, gente, eu juro que eu estava em casa. Não era eu. Mas, de verdade, eu fico muito lisonjeada. Porque eu, em particular, acredito que seja uma referência que a pessoa começa a ter credibilidade. Mesmo à distância, a gente está perto. Então, muito obrigada pela honra de permitir que eu tenha feito parte, de alguma maneira, da sua trajetória. Um beijo, sua linda. Axé. E eu me arrepiei inteira. Meu erê. Oi, mãe Pérola, pai Denis, sua benção. Eu nunca tive coragem de escrever os relatos que acontecem comigo. Eu nunca acho que é relato, mas esse aqui merece ser contado. Bom, mãe, estou passando por uns problemas na justiça na família. Coisa que eu não concordo e que realmente não está certo. Por isso, lá no terreiro, eu fiz um pedido a pai Xangô. Todos os dias acendo minhas velhinhas e faço minhas orações. Pois, em um certo dia, minha irmã, que é deficiente auditiva, veio até mim com dois chaveiros para que eu escolhesse um. Sendo um de uma casa de material de construção e um de papai Xangô. Quando eu vi o chaveiro, eu corri, peguei o de pai Xangô. Mãe, não sei como ela conseguiu esse chaveiro, mas rapidamente eu peguei sem dúvidas. Três dias após ela me dar esse chaveiro, estava eu sentada trabalhando e a minha nora ficou olhando para onde eu fico, umas três vezes. Eu fiquei intrigada e perguntei para ela o que foi e ela disse, nada. Mas, então ela me mandou uma mensagem no celular. Quando eu olhei, estava escrito, o seu herê está do seu lado. Sabe, mãe, ela vê, fala e ouve as entidades. Eu teria muito medo no lugar dela. Ela também tinha, mas já se acostumou. Após eu ler, o meu coração já acelerou. Nossa, o meu herê! Já queria saber o que ele queria. Imediatamente eu já fui até ela para falar para ela e perguntar para ele o que ele queria. Ela só balançou a cabeça e disse, eu já falei. Depois de uns minutos, ela me manda o seguinte recado. Da mãezinha, acalma seu coração. Papai Xangô vai fazer justiça por você. Agora toma vergonha na cara e come logo aquelas balas azedas que você comprou. Eu tinha comprado bala para oferecer para ele com um bolo. E não esqueça de acender a minha vela. Mãe do céu! O meu coração acelerou ainda mais. Ele também me disse assim, Você só fala coisas ruins e atrai o mal para você própria. Aonde você está ficando depressiva e não sabe dizer o que estava sentindo. Ele disse que palavras têm poder. Ah, e avisa ela que eu vou me mostrar em sonho. Ela já sabe que eu existo. Eu juro que eu enchi o saco dele para ele me falar como ele é. Mas ela disse que não podia, que ele iria me mostrar em sonho. Mas como uma bela filha de Oxum, não estou querendo dizer nada, viu? Não aguentou. E me disse que ele usava um ABB e uma espada. E pasmem, esses dias eu tinha comprado uma chupeta para ele. E coloquei justamente um ABB de um lado e uma espada do outro lado. Coisa que eu tive intuição para fazer. Nossa mãe, como eu estou ansiosa para sonhar com ele. Espero que não demore. Assim que eu sonhar, eu volto para dizer como foi o sonho e como que ele é. Desculpa se caso ficou confuso. Mas eu acho que o pai vai revisar certinho, né? Beijo, te amo, mamis poderosa. E pai deles, mamãe e mãe já continuem abençoando vocês e continuem fazendo esse trabalho lindo. Beijos, meu amor. Esse relato foi de uma filha de santo. E ela mandou a Cleide, né? Beijos, Cleide. E ela mandou a foto da chupeta que ela tinha feito antes de saber que ele queria um ABB e uma espada. Olha que lindo, gente. Ai, que orgulho. Parou. Obrigada, Cleide. Sua linda mãe, a mãe já te abençoe, viu, meu amor? Me tornei cigano. Estou passando essa mensagem que me foi passada. Espero que ela ajude a outros como me ajudou. Alan era um garoto de 16 anos. Vive com sua mãe e irmão mais novo. A vida deles não era fácil, mas também não era a pior de todas. Sua mãe, uma guerreira, foi pai, mãe, professora, amiga, conselheira e muito mais. Ele sempre admirou, exemplo para a vida dele. Apesar dele não saber muitas coisas, ele buscou estudar assuntos que a mãe gostava, mas não compreendia tudo, para ter assunto com ela e ver ela sorrir de orgulho dele. Seu irmão mais novo sempre implicava com ele. Eles brigavam por tudo, mas também se entendiam. Os dois desenvolveram um modo deles de se comunicar e entender. Um aconselhava o outro. Um ensinava algo para o outro. Sempre juntos, desde pequenos. Quando sua mãe tinha que trabalhar e eles tiveram que amadurecer para viver. O mais novo aprendeu a cozinhar. Ele também, mas ele não gostava muito disso. Ele aprendeu a arrumar as coisas em casa, preparar o banho, arrumar a cama e assim por diante. Ambos aprenderam, mas cada um fazia aquilo que mais gostava. Quem visse Alan diria que sua vida é feliz. Ele tem alguns amigos mais virtuais, pois pessoalmente todos se distanciavam dele. Quando ele andava pela rua, sempre dava oi para os vizinhos. Ele adorava ver o filho do vizinho brincando. Adorava ver a inocência da criança. Ele gostava de ver a doçura do sorriso da senhora, suas vizinhas. Quando ele dava oi, pois sempre andavam cabisbaixas com olhares de cansadas da vida. Ele sempre foi compreensivo com seus amigos, ouvindo eles quando tinham problemas, depressão, ansiedade, problemas na família, relacionamento, tudo. Mesmo que ele não soubesse o que é viver tudo o que os outros viviam. Ele buscava compreender sem julgar, pois sabia que um ombro amigo, uma palavra de carinho, uma presença, dizendo estou aqui, pode falar, pode pôr para fora, vai ficar tudo bem. Ele sempre amou a religião, umbanda, candomblé, espiritismo, bruxaria, budismo. Ele estudava tudo para tentar compreender quem ele era perante o que chama de Deus. Quem ele era perante a humanidade toda e o universo. E qual era a diferença que ele fazia. Alain amava todos da sua forma, mesmo que muitos não demonstrassem sentir falta. Mas uma hora apareciam para falar com ele. Só tinha um problema, ele não conseguia amar o que guardava em seu peito. Alain compreende muito as pessoas. Conhece a dor, pois ele ama tanto a vida e o mundo, que dói para ele ver o sofrimento do mundo. Um dia ele foi num terreiro que descobriu perto da sua casa. Era simples, ficava nos fundos da casa, uma casinha de madeira. Era gira de cigano e quando ele soube disso o coração dele bateu forte, pois sentia que algo lhe chamava para essa linha de entidades. Quando ele foi se consultar, tirou seus calçados, saudou o congá, pediu perdão e a bênção aos santos da casa, que estavam em terra e aos que não tinham matéria para chegar. Ao se sentar e falar com o cacique, ele primeiramente recebe o copo de vinho, bebe, conversa, dizendo que veio para conhecer apenas isso. Mas o cigano tinha o que falar. E o cigano disse, Você tem coração bom demais, tão puro e valioso quanto o próprio ouro, brilhante como as estrelas e mágico como o luar que ilumina minha tenda. Esse é o tesouro de Oxum na cachoeira de Emanjá nas profundezas de Ansan, no seu bailar de ventanias, do canto das matas de Oxóssi, do bradar na pedreira de Xangô, no brilho de olhar da vontade de Ogum, na paz e sabedoria dos velhos, na doçura de Cosminho, o amor verdadeiro de Exu e Pombagira e no acolhimento de Pai Oxalá. Você carrega uma imensidão de povo, junto boiadeiros, marinheiros, cangaceiros, caboclos, ciganos encantados e muito mais. E todos nós te amamos. Então, meu filho, por que choras aí dentro desse batedor e não se permite amar a si mesmo? E o Alan respondeu, gaguejando, Pai, eu não consigo, pois eu não sei o que eu sou perante o todo. Eu não sinto ser tão importante assim. Eu sinto que a culpa da minha mãe trabalhar demais e viver cansada é minha. Se ela tivesse tido apenas o meu irmão, ela não precisaria se cansar tanto pra gente ter o que comer. O meu irmão não sentiria a falta. Ele tem seus amigos. E os meus, eles têm uns aos outros. Nesse momento, todos que estavam se consultando, pararam de falar, ouvindo as palavras do cigano e do jovem. As entidades se puseram lado a lado. Uma corrente se formou. As velas que tinham suas chamas dançando pararam e se elevaram. As chamas ficaram maiores e mais brilhantes. O som do tridente de Exu se ouviu bater no chão. E a gargalhada se fez presente. No congá, os sons das crianças rindo se fez presente, até que elas pararam de rir. Os caboclos pararam de cantar. As sereias largaram seus espelhos. Os pretos e pretas velhas seus chapéus tiraram. Os seus cachimbos pararam de pitar com suas cabeças baixas. O povo do oriente se manteve em silêncio. Marinheiros soltaram âncoras. Goiadeiros recolheram seus laços. Cangaceiros retiraram seus chapéus. E assim foi, até que então uma garota apareceu. Ela tinha por volta dos seus dez anos. Ela se aproximou do quarto de santo, que teve uma luz mais forte a brilhar. E o cigano disse, feche os olhos, meu filho. Estaremos agora lhe mostrando aquilo que procura. A jovem garota, no meio de todos, calmamente recebe a irradiação de emanjar velha. E todos se ajoelharam perante ela. Até o cigano tirou seu chapéu e apagou o cigarro perante a mãe. A garota apenas andou calmamente até o jovem, que ainda se mantinha de olhos fechados. Ela pronunciou calmamente, incorporada de emanjar. Filho meu. Em lágrimas, o garoto se entregou ao ouvir aquela voz de uma mãe. E que ele sentia preencher seu vazio interior. Na casa dele, sua mãe sentiu algo. Ela acendeu uma vela branca perto de suas imagens. Chamou seu filho mais novo, que mesmo não gostando, também sentiu algo. E os dois rezaram adeus por Alã, sem saber o porquê. E emanjar continuou. Filho, deixe as águas lavar você. E lhe mostrar tudo o que você fez. E o Alã. Eu não consigo, mãe. Dói demais. Por que tem que doer tanto? E emanjar disse. Porque você ama. Como Oxalá ama os seus filhos. Alã, que nunca viu algo especial no que fazia, pois era algo comum e fútil para ele, foi como um imenso baque ver tudo aquilo. Ele viu as senhoras que ele fazia rir. Elas eram tristes, abandonadas por seus filhos. Não recebiam um oi. Ou nem sequer um abraço. Mas quando Alã falava com elas, seus corações se enchiam de amor e carinho. Tirando aquela tristeza que as acompanhava. Seus amigos, ele viu como sofriam sem ele. Viu como eram antes de conhecê-lo. E como seriam se perdessem ele. E apesar de serem distantes em muitos momentos, muitos amavam ele. E não estariam vivos. Nem teriam a oportunidade de conhecer e viver coisas que ele proporcionou. Sua mãe, ele a vê orando. Desde jovem. Ela sofreu uma vida dura. Teve que trabalhar desde cedo. E ela não soube o que é amor de mãe. Nunca ouviu um eu te amo, filha. E por isso, ela sempre dizia isso pra ele e pra seu irmão. Para que não se arrependesse de não ter dito antes. E que eles nunca esqueçam isso. Seu irmão, ele vê que não tem amigos tão verdadeiros. Seu irmão o admira muito. Não conseguiria viver sem ele, pois ele é o seu melhor amigo. Conselheiro. Companheiro. O irmão que poderia ter. Por isso, em seu coração, sempre agradecia a Deus por nunca estar sozinho graças a ele. E Emanjá diz então, agora veja além disso. Ele então viu a quantidade de guias que ali estavam presentes. Seres de luz, trabalhadores da esquerda e da direita. Todos ali, por causa dele. Quando ele conversava com seus amigos ou com outras pessoas, e às vezes até mesmo sozinho, ele sempre era ouvido por várias almas atormentadas e sem saber, ele as ensinava, guiava, preenchia de amor. Aqueles que também achavam não serem merecedores de amor. E Emanjá disse, Filhos, todos, e amamos. Você não sabe o quão grandioso é as coisas que você faz, mesmo apenas estando em silêncio e amando o mundo. Pessoas que agora estariam no plano de sofrimento, se levaram graças a você com seu amor, amando a eles mesmo, a Deus e a você. Todos começaram a desenvolver maneiras de retribuir a você por tudo que você fez. E isso se multiplicou até não parar mais. Em lágrimas, ele então compreendeu a importância dele e da sua existência no mundo. E quem ele era perante Deus. Incontáveis pessoas encarnadas e desencarnadas tiveram ele como estrela guia. E para retribuir, todos sempre passavam a luz ao próximo, sempre multiplicando aquele amor. Alain amou tanto o mundo, que ele sabia perdoar e amar até mesmo a pessoa que cometia o pior dos pecados perante a humanidade e a espiritualidade. Quando aquela luz estava sofrendo por não poder se amar, todos que ganharam seu amor tiveram que se unir para mostrar o quanto ele era especial. Alain faleceu meses depois. Acabou no plano inferior, pois ele fez a escolha dele. Ele desceu até as profundezas para de lá resgatar a alma que mais precisava dele. Ele mesmo. Hoje na Umbanda ele vem como um cigano. Um ciganinho, na verdade, através da irradiação de Iemanjá. E ele tem como cavalo a garota que recebeu Iemanjá naquela noite. Ela é mãe de santo e esposa do irmão de Alain. Mesmo que eles não saibam que ele continua ali. Compreendam, todos irmãos e irmãs, não importando sua religião, quem você for, se ame, pois existem muitos que amam você e que se não fosse você, não estariam aonde estão hoje. Eu amo vocês e espero que tenha levado esse amor até vocês com a ajuda da amada Pérola. Essa história foi vinda até mim através de sonho. Axé. Nossa, irmão, você sabe que eu tive que parar de ler várias vezes, porque não sei se é irmão ou irmã, mas enfim, eu tive que parar de ler várias vezes, porque me deu um embargo assim e uma vontade de chorar tão grande. Mas o que importa é o ensinamento por trás dessa mensagem. muitas pessoas têm dificuldade de ver o valor em si próprias e não percebem a grandiosidade que elas carregam consigo. Então, eu espero que hoje, você que está me ouvindo, que você consiga perceber, enxergar o quanto você é especial. Se não fosse, Deus não teria feito o milagre da vida para você surgir aqui. Isso não é à toa. Essa passagem, essa vida, essa dor, mas essa felicidade, não é à toa. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então, eu espero que hoje você, que chorou comigo aqui, com esse relato, tenha aliviado um pouco toda a dor e todo o sofrimento que você tem carregado. Axé. Antes de continuar para o próximo relato, eu quero falar que eu estou usando os brincos da minha lojinha Beleza de Padilha. E se você gostou desses brincos, o link está aparecendo aí na tela para você poder adquirir o seu. Como me dei conta que era médium. Nossa família mora na zona rural e os mais velhos dormem muito cedo. Eu, porém, nunca tive esse hábito e sempre que chegava na casa do meu avô, ele já estava dormindo. Dormia na casa apenas eu e ele, cada um no seu quarto, com as portas fechadas. Eu sempre tinha o costume de levar algo para me fazer companhia enquanto o sono chegava. Levava livros, cadernos e o meu celular. Nessa noite, eu tinha levado um caderno que tinha o costume de escrever meus pensamentos e era o que estava fazendo enquanto ouvia a música no fone. Acontece que essa noite estava um pouco agitada, com uma sensação esquisita e um pouco antes de ir para o meu avô, notei isso, mas não liguei para essa sensação. Como disse, eu estava escutando música e começou a tocar uma música da Celine Dion, Immortality. Do nada, eu comecei a chorar, mas sem ter vontade. Meus olhos simplesmente saíam lágrimas sem controle, mas sem nenhuma emoção que levasse ao choro. Era algo fisiológico, sem emoção. e eu me perguntei sem entender. Ué, por que eu estou chorando se eu não estou com vontade de chorar? Aí veio o ponto alto. Eu estava com esse caderno apoiado na minha perna enquanto me debulhava em lágrimas. O mesmo estava aberto em uma folha em branco e a minha mão com a caneta em punha em cima do caderno. Tudo isso enquanto me questionava o motivo do choro. Mas a resposta veio em seguida. Minha mão começou a escrever sem o meu controle. Isso mesmo. Uma psicografia, Pérola. Eu confesso que essa parte da comunicação eu não entendo bem. Acredito que por conta da qualidade da comunicação, já que era minha primeira vez e eu estava assustada, mas vou tentar repassar o que eu compreendi. O espírito que se comunicava dizia se um namorado, marido meu de outras existências. Ele me contou algumas coisas sobre a minha vida presente que não vem ao caso no momento e sobre essa minha vida passada que tinham lições. Ainda na mesma noite eu já havia guardado o caderno e me deu vontade de usar o banheiro. Quando eu saí no corredor que dava para esse banheiro comecei a sentir uma sensação de desmaio. Cheguei a apagar por alguns segundos, mas recobrei os sentidos e me apoiei na parede. Nesse momento senti náuseas e corri mais rápido para o banheiro. Quando cheguei lá não consegui vomitar. A ânsia vinha me fazia provocar o vômito mas não saía nada. Esse espírito na verdade havia se tornado um obsessor. Eu senti ele próximo a mim o que me deixou muito mal. No outro dia quando despertei parecia que havia passado um caminhão por cima de mim. Eu parecia ter ficado doente. O meu corpo todo dolorido eu só queria ficar deitada. As minhas feições pareciam de alguém que havia passado a noite com febre. Sabe quando você fica com cara de doente? Minha mãe até perguntou se eu não estava doente mas eu não estava. Eu estava saudável mas a sensação era outra. Nesse mesmo dia contei o que tinha acontecido por uma amiga médium. Essa amiga me contou em contato com uma tia dela que era médium já experiente e trabalhava em um centro espírita. Essa tia fez o encaminhamento do espírito. Chamou o espírito na casa dela conversou com ele e chamou os socorristas espirituais para ele e ele se foi. ainda veio se despedir e me pedir desculpas mas ele se foi. Depois desse ocorrido eu mergulhei no estudo e descobri muitas coisas inclusive que a sensação de desmaio era na verdade uma tentativa de incorporação e que já haviam acontecendo eventos que denunciavam essa mediunidade mas como eu não tinha informações sobre eu não dava importância. Eu tinha muita paralisia do sono no nível de sentir minhas cobertas sendo puxadas e ficar paralisada sem me mexer mas sempre acordava e pensava que tinha sido um sonho não achava que era real por não ter conhecimento sobre esse fenômeno. Acredito que esse episódio foi um chacoalhão da espiritualidade para me despertar para a realidade pois não me dava conta da minha mediunidade a partir desse episódio que eu comecei a estudar. Na verdade irmão meu ponto de vista é que assim a mediunidade ela começa a desabrochar e isso é irreversível e conforme ela vai desabrochando aquele médium ele vai ficando mais exposto às energias espirituais e a gente compreendendo que a gente está num plano denso num plano de sofrimento a gente vai atrair esse tipo de vibração a gente vai ficar vulnerável a esse tipo de vibração então essas vibrações vão chegando até você e vão se acumulando acumulando e acumulando e isso faz com que você fique alinhada vibrando igual aquele obsessor iguais se atraem iguais se mantêm próximos dentro da nossa filosofia aqui espiritual então isso fatalmente iria acontecer mais cedo ou mais tarde não seria um chacoalhão da espiritualidade é um sintoma fisiológico praticamente do seu corpo as questões espirituais que estão desabrochando naturalmente com o seu amadurecimento então irmã muito achar pra você procura um terreiro pra se desenvolver ou uma casa espiritual não importa se seja mesa branca se seja candomblé aquilo que preencheu seu coração onde você se identificar isso que é importante beijos se você está gostando do vídeo não esquece de deixar o like de deixar aqui embaixo o seu axé pra gente ou o seu comentário pra que o algoritmo te recomende os nossos próximos conteúdos e manda lá naquele grupo da macumba que você faz parte ou no face ou no insta ou lá no whatsapp que isso ajuda a gente demais a manter esse canal aqui a força do meu menino pedrinho da mata com os meus quase 33 anos estava indo fazer um atendimento em um cliente da empresa na qual trabalho nesse cliente vi uma mulher linda entrando pela porta fiquei boquiaberto com ela porém ela se fez de difícil pra mim então eu fui embora pois meu atendimento já tinha acabado uns 20 dias depois estava uma quadra do meu trabalho e eu estava de moto devidamente equipado junto com a minha identificação do motoclube no caso meu colete o qual faço parte cacassá motoclube região dos lagos quando de repente uma mulher aparentando ter seus 23 anos passou o cruzamento de carro sem parar e acabou batendo em mim logo em seguida me vi no chão sentindo muita dor com o meu fêmur quebrado eu tinha quebrado ele em dois lugares fui socorrido e levado ao primeiro hospital no qual fizeram uma tração na minha perna pois eu tinha 10 centímetros de redução foram 4 pessoas para puxar minha perna e colocar no lugar no dia seguinte fui transferido para outro hospital no qual fiz uma cirurgia e tudo correu bem 3 dias depois eu estava em casa de recuperação e adivinha quem me procurou a mulher da loja ela conseguiu me achar no facebook pois estava me procurando porque tinha gostado de mim enfim hoje ela é minha esposa e onde entra o menino nessa história quando eu estava de recuperação em casa ouvi na minha mente uma voz doce e sapeca que dizia assim paizinho eu estava junto com você o momento inteiro eu fiquei abraçando a sua perna antes mesmo de você cair do cavalo de ferro a sua perna não saiu porque eu estava lá sempre abraçando nela até mesmo no hospital hoje eu agradeço muito ao meu menino por sempre estar ao meu lado Pérola me chamo Sérgio moro na região dos lagos no Rio de Janeiro e sou filho de Ogum da estrada como o próprio nome do meu pai Ogum diz sou apaixonado por estradas e decidi ser motociclista com o meu nome de guerra cigano pois é uma simples homenagem ao meu cigano senhor Vladimir hoje venho contar dois relatos que aconteceram comigo e esse foi o primeiro a gente pensa que não mas esses fatos onde as entidades interferem em acidentes para que a gente possa se resguardar são muito muito constantes muitas das vezes aquele acidente não estava previsto no plano espiritual e aí os seus guias eles têm autorização sim para interferir e te ajudar nesses momentos então assim esse relato é algo que edifica a nossa fé e por isso esse é um dos meus formatos preferidos de relatos beijo Sérgio e agora eu vou ler o segundo relato do Sérgio quando tive a proteção de todos os meus guias e orixás quando eu estava com meus 34 anos e meio estava trabalhando em um último atendimento do dia chovia muito estava dirigindo o carro da empresa quando terminei o atendimento liguei para o meu patrão informando o término e ele me pediu para retornar para a empresa nesse momento estava relutante em voltar entrei no carro umas quatro vezes e saí logo em seguida decidi entrar e seguir viagem pois estava a uns 40 km de distância da empresa quando comecei a dirigir a chuva se intensificou eu reduzi a velocidade e segui em frente quando de repente eu senti o carro começando a rodar na pista ele rodou umas três vezes eu tentei de tudo para controlar porque eu estava a 60 km por hora numa via de 80 km por hora devido a chuva intensa porém quando eu consegui já não tinha mais tempo e nem mais espaço e acabei colidindo de frente com um ônibus de viagem eu me lembro de ter ouvido só o carro derrapar eu tentar controlar e o barulho seco da batida tudo o que irei contar agora fiquei sabendo no hospital eu tive 90% do meu corpo fraturado tive coágulo no cérebro quebrei meu nariz meu maxilar minhas duas clavículas meu ombro direito fraturei todas as minhas costelas fratura exposta no cotovelo direito fratura nos dois antebraços e nos dois pulsos tive uma fissura na bacia fratura nos dois fêmurs joelho e tíbias depois de três horas de resgate fui encaminhado para o hospital minha esposa já estava no meu lado desse momento minha noradrenalina estava em 30 pois é o máximo que o ser humano suporta ao chegar no hospital fui direto para o centro cirúrgico às 11 horas da noite e saindo às 5 e meia da manhã estava com uma contusão pulmonar e tinha um quadro avançado de sepse minha esposa me vendo entubado havia recebido a informação dos médicos de que eu só teria 48 horas de vida e com risco de amputação das duas pernas e do braço esquerdo nesse momento ela desabou as 48 horas dias se passavam e lá estava entubado porém vivo mais dias se passaram e minha esposa sempre ao meu lado se passaram 31 dias e eu em coma porém nesse período de coma eu tive várias vezes uma visão na qual estava minha mãe Oxum um homem que se a transmutava em sapo o qual até hoje eu não sei quem é a entidade eles sempre apareciam para mim até eu sair do coma profundo ao saber que estava vivo e a caminho do leito minha esposa se tomou de alegria e sempre junto comigo após eu estar completamente são porém com algumas limitações de movimento por causa das cirurgias eu comecei a sentir a presença do meu cigano Vladimir e do preto velho pai Joaquim das Almas do meu Exu Tiriri e do Exu Marabu com o passar das noites eu comecei a ver um pequeno vulto no quarto e de repente senti e vi o meu menino Pedrinho da Mata me olhando de frente sorrindo muito quando eu estava ainda na fase digamos de retorno do coma eu ainda estava desorientado falando coisas sem sentido para minha esposa e de repente ela me contou que do nada eu parei de falar me virei para ela porém com o meu semblante diferente e era o meu preto velho ele encostou para falar um recado breve para minha esposa e disse filha ele vai ficar bom fique calma e tenha paciência depois do recado ele foi embora e eu voltei a falar coisas sem nexo após alguns dias eu estava lá na cama do hospital bem fora do coma e conversando normalmente com a minha esposa e médicos depois de longos seis meses e meio dentro do hospital eu estou em casa me recuperando aos poucos com visitas periódicas ao hospital sei que a recuperação é lenta porém agradeço todos os dias a Zambi a Oxalá e a todos os meus guias e mentores por mais essa oportunidade de vida que hoje eu tenho para ser um homem melhor e reconstruir minha vida com a esposa maravilhosa e guerreira que eu tenho ao meu lado além de todos os guias e mentores foi o amor imenso da minha esposa por mim que me ajudou a voltar pois no momento da colisão ela não saía dos meus pensamentos obrigado Pérola pela oportunidade de contar uma parte da minha vida beijos no coração muita paz prosperidade e muito axé gratidão a todos e ao universo Sérgio você nasceu de novo você literalmente nasceu de novo a sua missão ela é muito grande aproveita essa oportunidade sabe aproveita a vida e segue em frente eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia te dar mas já é o que você está fazendo mas meu Deus meu Deus eu fico imaginando a dor que não foi o sofrimento que não foi e a recuperação eu sei o quanto eu sei na prática o quanto ela exige muito do nosso mental então você é uma joia lapidada uma joia que já está transmutada está transformada então aproveita essa nova visão esse novo pensamento para você concluir a sua missão muito axé e eu fiquei de fato surpreendida com o seu milagre porque isso sim foi um milagre axé já deixou o seu like compartilhou muito obrigado por fazer parte desse canal e agora a gente vai para o último relato esse último relato eu confesso que quando eu fui ler ele para essa gravação eu me recordei desse relato mas eu procurei ele no canal e eu não encontrei e normalmente eu encontro quando o relato já saiu então se esse relato já tiver saído mil perdões eu não encontrei ele no nosso sistema mas se ele não tiver saído esse relato vale muito muito a pena nunca ignore o aviso de um guia vou relatar um fato que aconteceu comigo essa semana alguns dias atrás eu fui com um amigo em uma casa onde realizamos uma gira e lá minha pomba gira cigana veio chamou o meu amigo e deixou um recado dizendo ei seu moço diga ao meu menino que a minha estrada é uma só e ela é reta eu já disse que eu não quero ele com o moço dele e eles vão se afastar eles estão brigando demais e se o meu menino insistir eu vou levar ele para o outro lado sete dias se passaram e eu e meu antigo parceiro nos encontramos então a minha pomba gira veio e disse a ele eu espero que fiquem bem e parem de brigar pois já tem duas covas abertas ela riu e subiu três dias depois eu fui numa gira de preto velho num terreiro com o meu antigo companheiro e saímos completamente bem e em paz mas a noite eu fui novamente numa gira muito macabra com esse meu amigo novamente realizada em uma casa mas não a mesma antes de entrar minha outra moça mulambo virou e disse pensamentos positivos meus filhos aqui não é o lugar de vocês lá estava eu meu antigo companheiro minha amiga e algumas pessoas após isso entramos na mesma hora que entrei minha cigana encostou e disse vai e leve seus amigos para fora daqui insisti em continuar até o final então o pai de santo incorporado começou a ofender a minha amiga e a forçar a incorporação nela com uma pombagira que não era dela ela chorava muito e se contorcia pérola eu sou médium de transporte e só sei que eu senti o meu corpo começar a pegar fogo quando a pombagira da minha amiga virou comigo e gritou passa minha menina para cá agora essa pombagira é a dor na maria mulambo da lixeira imediatamente a minha amiga abraçou sua moça e caiu em prantos e saímos de lá e nunca mais voltamos na hora de ir embora eu comecei a discutir com meu antigo companheiro ele foi embora e no dia seguinte terminamos então fui na casa dele pegar as minhas coisas e devolver as dele e lá se iniciou uma outra briga dessa vez muito mais séria ele não aceitou a separação então caímos no pau durante a briga eu podia ouvir a mesma voz da pombagira do pai de santo que dizia faz isso faz aquilo até que ele pegou uma peixeira e me esfaqueou ele dizia eu vou te matar por amor Pérola eu estava no chão gritando e ninguém me socorria então ao chegar na portaria machucado eu fui levado para o hospital pelo Uber que estava no condomínio fiz todo o processo de denúncia o meu vídeo viralizou no Instagram dois dias após o ocorrido fui visitar a minha amiga e lá a minha moça Tata Mulambo virou e disse que havia ido em um cemitério e tinha tirado o meu nome e o nome do meu ex-companheiro de uma cova que esse amigo tinha colocado eu fui tomado por fortes emoções nessa hora e mãe Ansan veio minha amiga ficou muito assustada então mãe Ansan se ajoelhou pois uma mão para trás e a outra mão que estava machucada ela começou a movimentar como se estivesse manuseando uma espada Pérola eu senti os meus pontos se juntarem e quando eu cheguei em casa metade tinha caído e boa parte da minha mão já tinha fechado e pelo tempo dois dias ainda era para estar cicatrizando pois eu levei dezoito pontos dentro e fora da mão as covas que a cigana falou no início do relato eram as covas onde estavam o meu nome e o nome do meu antigo parceiro duas semanas depois esse meu amigo me procurou dizendo que se arrependeu e que a vida dele virou do avesso que são doenças sem parar aparecendo e pediu desculpas a mim e a minha cigana e disse que sabia que ela estava cobrando dele coisas que ele fez contra mim e outras pessoas quatro dias depois minha mãe trouxe alguns irmãos da igreja para fazer oração na casa onde eu moro sem me avisar já era nove horas da noite eu estava cansado com sono com dor na mão então deixei entrar mas pedi que falassem baixo enquanto eu terminava de fazer a janta eles começaram a gritar e a cantar alto pulando e etc eu pedi para que eles falassem mais baixo então a minha mãe disse pode continuar ele mora aqui mas a casa é minha voltei para a sala e pedi umas duas vezes para pararem então eles resolveram ir embora mas por terem gritado tanto isso só aumentou a minha dor eu fiquei com dor de cabeça e ainda me deixaram com medo dizendo que Deus estava tocando no meu sangue eu me perguntei como assim eu fiz o teste de I espaço ST ontem e deu tudo negativo daí eles saíram até que um dos irmãos voltou para buscar a bicicleta dele e me deu tchau e nesse momento a minha moça virou gargalhou e disse é boa noite seu moço Pérola ele correu tanto mas tanto e começou a gritar o capeta pegou o menino o capeta pegou o menino então a minha cigana disse capeta não eu sou a mulher dele e riu logo depois ela chamou a pastora e disse vocês são covardes vem e deixam o meu menino pior do que ele já estava começou a falar sobre a vida de cada um deles você tá viciado em mastur espaço bação homoafetiva mas se esconde em templos vazios faça como meu menino se assuma você pastor não tem vergonha depois de velho ainda olha para as meninas crianças e jovens com olhares de desejo respeite a sua esposa e foi falando também coisas pesadas e eles ficaram quietos viraram as costas e saíram andando então ela riu e disse eu vou atrás de um por um exceto de alguns inocentes que estão aqui entre vocês me aguardem então eles começaram a sapatear fazendo oração contra minha moça ela riu e disse eu também sei bater o pé e se eu bater o pé não vai para onde pé riu e entrou em casa e ali ela subiu no dia seguinte minha mãe veio pedir desculpas e conversar comigo disse que duas irmãs caíram na rua e começaram a desmaiar do nada fizeram umas orações e ao chegar na casa dos pastores começou uma briga entre eles inexplicável começou um a acusar o outro dizendo que o diabo ganhou terreno no meio da oração ouviram três batidas no portão e começaram a sapatear mandando o diabo cigana embora e foi a pior noite deles e até hoje a vida deles não é mais a mesma virou do avesso e minha mãe e a amiga dela que pediram desculpas a mim por terem vindo tiveram a vida de volta ao normal já os outros só piorou o pastor teve dois infartos e a briga entre eles só aumentaram sou muito grato a toda espiritualidade amanhã sã a pai oxalá e a todos por cuidarem de mim axé e obrigado por ler meu imenso relato irmão muito axé pra vocês salve toda a sua banda salve a sua cigana salve a sua pombagira e toda a sua força viu e pra quem vier me questionar a respeito dessas incorporações esse é o fundamento dele é o fundamento que provavelmente ele aprendeu junto com a umbanda que ele pratica ou o candomblé que ele pratica eu não gosto de trazer julgamentos se não existe a necessidade disso acontecer o que eu posso dizer é que aqui com o nosso fundamento é de uma maneira diferente tá mas muito axé pra você e obrigado por compartilhar esse relato ele foi incrível eu amei e ó vou falar até mais viu não tenho dó porque se a cigana foi lá e fez tudo isso era porque cada um merecia cada um desses momentos então meu paninho é colorido pra cigana qual é a cor do seu paninho pra cigana bom gente esses foram os relatos de hoje eu espero que esse último relato não seja repetido porque eu já li ele mas só que eu li ele eu acho que quando eu estava corrigindo ele há um tempo atrás porque esse relato foi corrigido por mim mesma então eu falei eu acho que eu já li esse relato fui procurar lá não encontrei e eu encontro fácil porque eu não troco o título dos relatos por conta disso pra eu achar fácil o relato caso eu fique na dúvida se ele já sai no canal tá mas olha vai lá na minha lojinha lá no insta lá tem todos os links todas as informações você vai poder adquirir as bijus né como esses brincos aqui que são fabricação própria tá é a gente mesmo que faz esses brincos você não vai encontrar em outros lugares a não ser que as pessoas cupiem a gente né gente porque não tem tudo bom gente então vai lá e tem muito mais produtinhos lá inclusive ainda tem produtinhos que vão ser incluídos porque tá sendo incluído as coisas aos poucos já que é muita coisa e eu não consigo né incluir tão rapidamente mas um beijo pra vocês muito axé e lembrando ó que a gente também está confeccionando guias e a gente manda tudo que der pra ser cruzado já cruzado aqui pela gente então os elementos eles já vão cruzados consagrados pra sua casa é só você usar e se aproveitar daquele axé incrível tá um beijo pra você axé tchau